Para Superior Tribunal de Justiça, crédito relativo à condenação trabalhista deve ser inscrito no quadro geral de credores de empresa em recuperação judicial. O empregado recorreu ao STJ após ter o pedido de habilitação de crédito estabelecido por sentença trabalhista negado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No recurso julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ele sustentou que a empresa e o administrador judicial concordavam com a habilitação. O TJ do Rio Grande do Sul negou o pedido sob o fundamento de que o crédito teria sido reconhecido pela Justiça Trabalhista somente após o início da recuperação judicial da empresa. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a constituição do crédito, nesse caso, independe da decisão judicial que declara sua existência, conforme entendimento já estabelecido pela terceira turma. A ministra Nancy Andrigue deu provimento ao recurso do trabalhador para que o crédito a que ele tem direito seja incluído no quadro geral de credores. Para a ministra, o juízo competente pode, inclusive, determinar a reserva de valor para a satisfação da obrigação, conforme preceitua a lei de falência.